Ah, meu Deus, chegaram! Chegaram! Vamos lá! Ai, que desculpe vocês chegaram, meus amores! Graças a Deus, o Rotofo conseguiu se convencer. Oi! Que bom que você fez, Esmeralda! Obrigada! Que bem de acertar tudo! E agora você chegou com seu filho! Quer dizer que teremos a Esmeralda morando conosco! Seja bem-vinda, querida! Obrigada! Dona Branca, onde é que eu põe tudo isso? Acompanha a Jacinta por favor! A minha coisa mais linda da vó... Minha casa é sem vergonha! Já está em casa o herdeiro dos Álvares Real! Agora eu já começo a tomar posse de seus domínios! E agora o vovô já pode trabalhar mais tranquilamente! Adriana, vamos embora! Vou te esperar lá fora! Quem quer ir no quarto com a vovó do brinquedo novo? Quem quer? Eu quero ir no quarto do brinquedo novo! Quem quer o brinquedo dele? Quem quer o brinquedo do brinquedo? Um, dois, três, dois, três, 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 um! Vamos ver quanto tempo vai durar sua tranquilidade, querida! Eu vou preparar o leite dele, né? Deixa que eu vou, mãe! Não, minha filha! Nessa casa quem toma conta dele pessoalmente sou eu! Ai, tia, deixa eu com você! Eu quero aprender a fazer mamadinha! Ah, tá! Então vamos! Lindo! Mas vejam só Em um minuto você mobilizou todo mundo Eu não entendo Fizeram uma festa na sua chegada Mas você deve reconhecer que a situação foi um tanto constrangedora, não é? Do que você tem medo, Esmeralda? Do mal averte tirar o menino? Quer dizer, você acha que ele é capaz de tentar tirar seu filho? Por que ele iria tirá-lo de mim? Ele tem suas razões, não é, querida? O filho é meu Todo filho tem um pai E o José Armando não assumiu a paternidade do menino O meu filho não é do Lúcio nem do José Armando Ele é meu, só meu Que absurdo Você pretende nos fazer acreditar que seu filho foi gerado por obra e graça do Espírito Santo? As leis modernas são pouco céticas quanto a esse tipo de milagre, Esmeralda Bom, quem sabe? Talvez o Lúcio não tenha o menor interesse em reclamar o menino Mas e se fosse o contrário? Você estaria preparada para defendê-lo? É por isso que eu não entendo Ver todo mundo tão tranquilo, tão feliz Com tamanha ameaça pairando sobre esse anjinho Eu estaria preocupadíssima Não é, menina? É É por isso que eu quero, muito bem Com certeza Amém Estar Estar Obrigado.